Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica usando a toalhinha plástica. Vamos lá aprender? Nós vamos usar uma placa de MDF e vamos usar a toalhinha plástica. Eu recortei essa toalhinha que eu estava fazendo nesse pedacinho, nessa plaquinha de MDF. Então a gente vem com a cola, com o pincel de cabo amarelo de cerda, a gente passa a cola em toda a plaquinha. Eu já recortei a toalha, então nós vamos colar aqui em cima dessa plaquinha e vem um outro pincel de cabo amarelo seco e tira todo o excesso de cola que tiver aqui nesses buraquinhos. Aqui ela já está colada, agora nós vamos pintar ela usando a goma laca incolor e a purpurina. Então primeiro a gente coloca no copinho a purpurina. Agora eu pego a goma laca incolor e vou colocar aqui e vou fazer, vou mexer bem para ela ficar. Ela não pode ficar uma pasta e nem pode ficar muito líquida. Tá sabendo da novidade? Ah não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online para iniciante no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber mais. Aqui na parte de baixo da caixa eu peguei uma fita que tem na parte da toalhinha e recortei. E colei toda aqui em volta. Aqui também nós vamos passar a goma laca com a purpurina. Para, para, para. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Olha, já passei, já secou, tá? Deixei a tampinha secando. Passei em volta, então no fundo tudo foi passado, tá? Só assim, ó, ela já está muito bonita, né? Mas agora nós vamos usar o betume. Vou estar usando o médio, tá? Médio envelhecedor, betume. E agora nós vamos envelhecer essa peça. Então, com o pincel de cerdas, nós vamos passar esse médio envelhecedor em toda a peça. Agora com o paninho, nós vamos estar retirando esse médio. Agora aqui espera secar, vou acelerar com o secador. E agora está sequinha a nossa caixa. O que nós vamos fazer? Eu vou usar essa tinta, essa tinta não, essa pasta metálica, tá? Ela tem ouro velho, ouro rico, eu vou estar usando ouro velho. Com o pincel de cabo amarelo mesmo, tá? Suja aqui na pasta. Tira o excesso da pasta. Aí nós vamos passar em toda a caixa, mas vou mostrar aqui em cima do plástico, para ver como é que fica, ó. Olha como vai ficando bonito. Mais bonito, né? Porque ela já está bonita. Olha como a diferença, ó. Uma com... Com a pasta metálica e a outra sem. Agora nós vamos fazer nessa parte aqui. Então a gente faz isso em toda a peça. Aí olha como fica. Eu acho que fica uma peça muito bonita. Ó. Tá? Dentro eu usei a tinta ocre. Então essa cor que eu passei dentro aqui é a tinta ocre. Então aqui, mais uma peça pronta. Espero que vocês tenham gostado, tá? E essa aqui, ó. Já está sequinha. Eu fiz uma amostra. Essa aqui eu já usei o verniz, tá? Então eu usei esse verniz aqui, ó. Depois dela toda seca. Olha como ela ficou. Ah, e nunca vai ficar todas iguaizinhas, tá? Porque depende do betume que você fez, da força que você usou na mão pra tirar o betume, tá? Não vai ficar nunca uma peça igualzinha. Espero que vocês tenham gostado. E quem fizer, me marca no meu Instagram pra me ver o que vocês fizeram. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no meu canal, enchem de like, me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, deixa o seu comentário no vídeo que eu vou responder a todos. Ah, não? Ih, esqueci. Eita, foi muito rápido. É que eu esqueci tudo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.